agora a gente tem Hendrick muito bem, tem Vinícius Júnior muito bem como jogou bola o Andrés Pereira em princípio jogaria talvez aí Rodrigo Hendrick e Vinícius Júnior mas ele pode ser o meia né temos um camisa 9 pergunta do João Lídio hoje também no nosso Donos da Bola temos um camisa 9 na seleção brasileira ou você acha que ainda é cedo pra cravar um um Hendrick como o 9 da seleção eu acho que ele é o nome eu acho que ele é o nome não tem, sinceramente hoje não tem um outro nome que seja além dele se o Neymar voltar fica bonito botar ele por trás imagina, botar o Neymar ali como jogando um 4-2-3-1 imagina ele por trás ali pelo amor de Deus, fica perfeito 9 temos, Richarlison Pombo temos Pedro mas quem? Evan Wilson se a gente for fazer uma perspectiva acho que o Hendrick tem mais repertório mas é muito jovem ainda só que a Copa daqui Victor Roque mas o Victor Roque não tá jogando o outro, qual o nome do treinador do Barça? Luiz Henrique não, é o velho, Pereira no negócio aí o cara não botou o Victor Roque pra jogar o moleque rebentou aqui no Brasileiro na Liberta acho que sei o Pedro, o Pedro realmente é um nome gosto muito do Pedro mas não foi pra Copa América é, então mas é um nome importante é um nome que sabe fazer gol o cara é diário a qualidade dele ele realmente assim sabe muito fazer gol se amarrou no corte que eu sei então já aproveita pra compartilhar com o pai com a mãe com o cachorro papagaio vovó bota no grupo do zap e aproveita pra dar o like e se inscrever no nosso canal e se inscrever no 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 canal